Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pixelmon Brasil, mano E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os métodos pra gente tentar ficar milionário aqui nesse jogo, mano Se a gente vai conseguir eu não sei Mas são os métodos que eu vou mostrar pra vocês, os métodos que eu descobri E a gente vai utilizar eles pra ver se a gente consegue ficar muito rico aqui no servidor, mano Porque dinheiro é poder nesse jogo aqui, assim como na vida real ou não, né Mas bom, mano, eu vou mostrar pra vocês todos os métodos, a gente vai tentar ficar rico E eu espero que pelo menos ajude alguém aí que tá começando agora aqui no jogo, mano Ah, ficar um pouquinho mais forte, né, ter um pouco mais de dinheiro Já vamos começar mostrando, né, o meu dinheiro que eu tenho aqui é só 300k, mano Eu tô realmente meio pobrinho, mano, não tenho o que fazer 300k, mano Você fala, mano, 300 mil, Rafa, realmente não parece ser tão pouco dinheiro, mano É, assim que você entra no jogo, você vem e a gente vai acessar o modo de venda aqui do jogo, né Que é barra GTS, você vem aqui, você digita, você vai entrar Aqui é o sistema de compra e venda do jogo, né, não tem muito o que fazer, mano Aqui você consegue vender, você pode vender um item ou um pokémon, mano É bem simples, você clica aqui, é um exemplo Vamos, a gente quer vender uma parquebol, mano O preço dela normalmente é 20 mil, tá ligado? E aqui é onde as pessoas vendem os bichos, mano Nos pokémon, não tem muito o que fazer E aqui a gente tem um Tórchic, mano Olha só o preço desse Tórchic Ele é 88%, ele é Jolie, ele é bridável E é por isso que o preço dele tá em 2,500, mano Isso aqui é uma facada Mano, é muito caro, as coisas aqui é tudo muito caro Não tem o que fazer Olha esse abra, mano Metade do dinheiro que a gente tem um abra Não faz muito sentido os preços aqui É muito absurdo Então a gente tem que ficar muito rico Se você quer ter algum tipo de vantagem aqui no servidor, mano O primeiro método, né, que eu acho que é conhecido por quase todo mundo, né É a gente vir diretamente aqui pro fim, mano Aqui no fim vai ter vários e vários pokémon, mano Todos os pokémon aqui que você conseguir derrotar Todos eles vão te dar um dinheiro, sabe Eu tô aqui com o meu Gliscor, mano Vamos derrotar Todos eles dão, né, os pokécoons aqui Você pega os pokécoons, dropa o estante dos itens E é isso, mano Vai fazendo isso daí que você vai conseguir um dinheirinho, sabe Olha, a gente tá com 308 agora Vou derrotar qualquer pokémon aqui que você vai ver Como é que o dinheiro sobe, sim, sabe Aí você vai acabar, querendo ou não, perdendo muito tempo aqui, sabe Você vai ficar muito tempo aí, ó 13 Tamo com 13 Tamo com 8, agora 13 É assim, eu não sou bom de matemática Mas sou bom de farmar dinheiro, fechou Bom, vamos mostrar o segundo item pra vocês Que esse aqui eu já considero um pouquinho melhor, mano A gente vem aqui no Safari Bom, e obviamente o segundo método é aqui no Safari, mano É com esse carinha aqui, ó Esse carinha coisa feia aqui, ó É um bichinho feio, meu Deus Aí você clica aqui nele, mano Você vai ter duas opções Você pode escolher esse modo aqui, que é 250k No caso, você vai entrar E ela não é limitada, né Se você sair, você não consegue voltar de volta, entendeu É mais ou menos isso E esse daqui é o passe livre Por 6 horas você pode entrar e sair do Safari O momento que você quiser, sabe Esperando não é o que vale mais a pena Mas, como você pode ver, o custo é 500 coins E a gente não tem Vamos gastar esses 250 mil aqui Que eu acho que vai valer a pena pra gente, mano Foco do farm A gente vai entrar no Mushons, mano Porque é o seguinte Tá vendo todos esses Pokémon Gogumelinho aqui, mano? Todos eles, eles têm a chance de dropar um item Que é um cogumelo, sabe? Assim que você captura ele Ele vem com um held item Tipo, tá vendo meu Gliscor ali no cantinho? Chance de capturar esse Pokémon aqui E ele já vem com esses baúzinhos aqui do lado Só que ele não vai estar com Leftover Vai estar com cogumelo, tá? Esses cogumelos todos eles você consegue vender Então vale muito a pena você ficar capturando esses Paras aqui Esses Pokémon Vai conseguir um dinheirinho bem bom, sabe? Eu vou capturar alguns aqui E eu volto com vocês mostrando Quanto de dinheiro a gente conseguiu Se vale a pena ou não esse método aí É um dos métodos que eu vi também, né? Que as pessoas fazem Bom, mano Acabei enchendo minha mão aqui com os Pokémon, mano Olha só Todos eles, praticamente menos esse último que eu peguei E com os Gogumelos, mano Pra você ver que não é um item tão raro assim, mano Então até que vale bem a pena você ficar aqui capturando, né? Porque cada um desses aqui vale 500 Gold, mano Que é legal Você vai vir aqui Vai apertar STS, tá ligado? E é aqui que você consegue vender os Pokémon, sabe? Esses aqui que estão aqui São os Pokémonzinhos que a gente acabou de capturar Então eles, querendo ou não A gente não vai utilizar, né? Então a gente só clica e vende, mano Vem 3 mil Que no caso 4 mil pra nossa mão, sabe? A gente agora tá com 67 mil Já que a gente gastou 250 pra entrar aqui, sabe? E você pode continuar capturando e vendendo esses Pokémon E eles também vão continuar vindo com os Gogumelos, mano Então é muito bom você ficar pegando Aí, ó, tá vendo? Ó Capturando mais um Espera ele vir pra minha mão Ele já vem com o Gogumelo A gente tira o Gogumelo Venda a barra STS, tá ligado? É bem simples E a gente seleciona o Pokémon e vende ele de novo Mas como vocês podem ver A gente tem que esperar A cada 1 minuto A gente consegue vender um Pokémon Né? Então é um pequeno Nerf aí Mas faz parte também, né? E eu queria mostrar pra vocês Tem a chance também de vir com um Gogumelo maior Deixa eu ver Mas eles tem a chance de vir com os Gogumelos gigantes E esses Gogumelos, eles valem 25 mil cada Vamos lá pra Taiga A missão é a gente ir atrás do Ninkada A gente vai atrás de dois Ninkada Vamos ver se a gente consegue Esses Pokémon que são realmente incríveis E aí eu vou mostrar pra vocês O porquê que a gente tá atrás desses Pokémon, fechou? Bom, eu recomendo que antes de vocês virem pra cá, né? Vocês compram um Luri de Bug, tá? É só você dar barra loja Aí vai ter lá um vendedor que ele vende os Luri, né? Daí tu vai e compra, tá? Porque senão, esse bicho não vai spawnar Ele é muito difícil, tá? Ah, spawnou o último Ninkada Finalmente, meu Deus Pega logo essa bagaceira Fala que é macho e é fêmea Uhul A gente precisa de um macho, mano Espawnou uma fêmea Finalmente, ninjas Que macho caiu no nosso colo Vamos ver se é macho também É macho também Aí, ó Dois Ninkados, no caso O que você vai fazer a partir de agora? Pegou os dois? Já era, mano A sua missão tá concluída aqui nesse lugar, entendeu? Vai dar um barra loja Aqui é onde você vai comprar alguns itens Temos uns amigos aqui, mano Ó, aqui é onde você vai comprar os itens Tá vendo esse cara aqui? E aqui é onde você vai vender itens A vendedora, mano E aí você consegue chegar aqui E vender o cogumelo por 25k Agora você entendeu, né? O que eu tô falando, mano Mas esse método com o Ninkada Também é muito bom, tá ligado? Pra você fazer dinheiro, mano Aí se nós vai vir aqui, né? Vai vir em bloco Itens de bridge, mano A gente vai precisar de um ranch block Óbvio E é aqui É isso aqui que nós quer, tá ligado? Nós vamos comprar três packs Fácil aqui Mano, vale até mais, tá? Cheguei aqui na nossa casa Que no caso aqui é a nossa vila, né? Vamos vir aqui pra área de bridge Aqui é onde o pessoal tá fazendo bridge Sabe? Que tá expandindo Olha só como tá ficando bem bonito Sete pra cada lado Você vai pôr desse jeito Bom, ficou grande pra cacete Tem que tirar dois Calma, calma Ficou grande demais, mano O terreno tá pronto Mano, é 5 por 5 só Bom, aí a gente põe aqui O macho e uma fêmea Normalmente Pra eles começarem o acasalamento E é isso Eles vão começar a acasalar A gente pode vir aqui ver, ó Esses ovos aqui A gente vai conseguir muito dinheiro com eles E assim que chocar o primeiro Eu volto com vocês Eu vou duplicar esse terreno aqui do lado Bom, agora que a gente já tem eles bridando aqui, né? Como tem gente carregando aqui esse lugar Onde estão fazendo os bridges, mano Eu não preciso ficar aqui, né? Então é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês o outro método Que eu uso pra conseguir dinheiro Agora, esse método que eu vou mostrar Eu realmente uso Você tá ligado? O método que eu uso pra conseguir dinheiro, mano É porque eu sou VIP no jogo, né? Eu comprei o VIP, mano O VIP também é uma forma de ganhar dinheiro Tá? Não tem jeito Se você comprar o VIP Master Igual eu peguei Você sempre vai ganhar Uma dessa daqui, ó Winching Peace, mano Esse bagulho aqui É muito bom, mano Se você tem uma dessa daqui Uma Winching Peace dessa daqui, mano Você consegue vender ela Pela bagatela de 3 milhões cada Um dos métodos, mano De você conseguir dinheiro É assim A gente vai testar Todos esses métodos Esse daqui do Ninjask, mano Do Nincada, no caso, né? Eu vou esperar eles Dar um... Dar... Eles fazerem um ovinho aqui E aí eu volto com vocês Explicando como é que você faz Pra conseguir muito dinheiro com eles, tá? Bom, vamos lá Vou ensinar vocês a chocar esses ovos aqui, mano Você vai vir aqui em um Warp Tá ligado? Utilidades Vai ter chocadeira aqui em algum lugar A chocadeira aqui, tá vendo? Você vai clicar Daí tu vai vir pra cá, mano Aqui você vai chocar seu Pokémon bem rápido Então eu recomendo que você pegue um Pokémon tipo fogo Que tenha Flamie Borrow, né? Que é uma das habilidades que faz o ovo chocar mais rápido, sabe? Com esse Nincada em suas mães Você vem aqui, tá ligado? Barra o Warp E você vai vir aqui Tá? Utilidades E você vai vir em Upador, tá? E você vai upar seu Nincada E seu Nincada lá nas Blissey, tá? Mas antes de você fazer isso Obviamente você vai vir aqui Então, aí Assim que você evoluiu seu Pokémon Você vem aqui na lojinha E você vai comprar uma Pokébola vermelha, né? Porque como eu não tinha, né? Olha, vocês veem aqui as Pokébolas que eu tenho Não tinha nenhuma Pokébolinha vermelha Eu vim aqui e comprei uma só Pokébola vermelha Que é o suficiente, né? Você não precisa mais do que isso Deixar ela aqui no seu inventário Na tua mão, tanto faz, tá? Tá evoluindo, mano É isso É assim que ele evolui pra Nincada, mano Você tá com uma Pokébola daquela ali No seu inventário, mano Além dele evoluir para Ninjas Que ele também Ele se... Ele é como se nascesse um novo Pokémon, né? E aí vem o Serinja, mano Que é a casca do nosso Nincada Então, quando você tem um Pokémon Você vai ter dois, tá? Com uma caixa guaga só E aí tendo dois Pokémon É simples, você vende os dois Um beijo, um abraço E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, fui Ah!